E aí galera, beleza? Já trocou o óleo do Classic assim? Corsinha Classic aqui, ó Você conecta o... Essa tubulação aqui do sugador No local de vareta O vendedor de vareta, de nível de óleo E suga o óleo, ó lá Vem com a bombinha aqui, ó Melhor que levantar carro, tirar bujão, mela tudo Só que tem que sair os três litros e meio, né? Como eu já passei a quilometragem, né? Vamos ver com quantos litros ele tá aí E... Trocar o filtro, né? De óleo Que tá ali embaixo Beleza? É, tá dando... Eu acho que tá dando certo, né? Tá sugando óleo aqui, ó, pôr do óleo Tá dando certo Gente, ó a cor desse óleo Ó a cor desse óleo, velho Rapaz... Que mole, hein, velho Só tirei dois litros até agora, né? Tomara que tenha mais um e meio aqui, ó Ou um e quatrocento por aí Filtro de óleo novo Tá dando certo, né? 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 Obrigado.